Olá pessoal, aqui é a Maria Serqueira, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tudo ótimo. Ah, deixa eu lembrar para vocês, visitem lá o meu canal Terapia Familiar e Outras Coisas, vocês terão lá ajuda e soluções para problemas de casamento, de família, com filhos, filhos que não estão tendo rendimento escolar, então são vários assuntos que eu vou abordar vai depender de você, deixa lá no comentário que assunto você gostaria de que eu te ajudasse, tá bom? A gente pode fazer uma entrevista gratuita com você, a gente pode saber da tua queixa e mais te ajudar. Você quer minha ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Então aqui no vídeo vocês estão vendo aí uma planta aranto, também chamada de mãe de mil. E vocês sabem que eu tive aí uma cura maravilhosa com essa planta, não é verdade? Eu tinha colite intestinal, várias, olha, vários nódulos na garganta, inflamação no esôfago. Meu Deus, isso é um processo de doença terrível, terrível. Tudo isso era doença psicossomática, gente, que eu adquiri por conta das emoções mal trabalhadas. Foi por isso que eu me tornei psicanalista, psicopedagoga, coach, tá? Tenho várias formações na área mental para me ajudar. Mas eu vi que o meu intestino já estava podre. E aí, esta planta aí, olha só o que foi que ela fez comigo. Vocês acreditam que tem pessoas que dizem que essa planta é veneno e eu me envenenei com ela, sabia? E eu me envenenei com essa planta, o aranto. E aí, Maria, você curou? Você se curou ou você se envenenou? Porque cura traz vida. Porém, o veneno, ele mata. Pessoal, a única diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente a dose, tá? A dose. Porque se você tomar uma dose de remédio, uma dose exagerada, não foi um remédio. Você se envenenou. Quer ver? Imagina aí uma pessoa tomar um vidro de dipirona. Aquele frasquinho de dipirona. Melhor ainda, uma caixa de cefalexina com 20 comprimidos, a pessoa tomar de vez. Ela se cura ou ela se envenena e morre? Agora, imagina aí esta folha, aranto, você tomar o pedacinho dela, a dosezinha certa dela. Certa. Não passar nem para mais e nem voltar para menos de tomar a dose do aranto. Imagina aí. A cefalexina, você diz, ah, é um remédio, vende na farmácia, o médico receita para mim, eu sei que é um antibiótico que vai me curar, também se eu tiver dor, febre, tudo isso entra no pacote. E aí? Mas, se você tomar 20 comprimidos, se você tomar 3 de uma vez, você já se envenena. Então, é um remédio que nessa ação vira um veneno, se tornou um veneno. Então, o aranto, como uma planta medicinal curativa, que cura feridas, cura lesões, cura por dentro e cura por fora. Ela diminui o nível de depressão, tá? Porque ela consegue lhe trazer, assim, um pouco de hormônio, serotomina, você fica mais alegre, você se sente rejuvenescido com essa planta. Essa planta, externamente, ela cura a tua pele. Quer ver? Pega o aranto. Você tem manchas no rosto? Pega o aranto aí, todo dia você espreme uma aguinha e passa no teu rosto. Tenta aí para você ver como é que o teu rosto vai clarear. Você tem uma ferida, uma lesão, ferida de diabetes? Espreme o aranto em cima dela, para você ver o que é que vai acontecer. Porém, foi o que eu disse anteriormente. A diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente a dose. Então, é a dose. Então, o segredo está na dose. Tantos vídeos aí dizendo, o aranto mata, o aranto dá problema de coração, o aranto dá aquilo, daquilo outro. Imagine, se você toma um remédio que o cardiologista te passa para o próprio coração, se você toma além da dose, ele vai te matar. E aí ele não vai tão somente te dar problema de coração, ele já vai te matar, teu coração vai parar. E é um remédio para o coração. Então, a dose que interessa é aí na minha mãozinha, tá aqui ó, a dosezinha. Você mete os três dedinhos da folha, aí a dosezinha, esse pedacinho. E a gente já vem aqui, né, para a cozinha lavar, para tirar aquela poeirinha. Olha só que fácil. É um remédio que se você não souber usar, é uma planta natural, como qualquer outra planta, que se você não souber usar, vai se tornar assim um veneno. Aí, coloca aí no liquidificador um copo com 200 ml de água. Você pode fazer isso de manhã, em jejum, a primeira tomada, né, bate aí, né, bate. E a primeira tomada de manhã, a segunda tomada após o almoço, porque ele ajuda a gente na digestão. E como você se sente leve, leve, porque o aranto, ele tira a barriga. Quer saber? Aquela gordura indesejada, tira. Por quê? Eu sei que tira. Porque eu, gente, eu tirei essas gordurinhas que tinha localizando, acabou a barriga, acabou aquele inchaço todo. E eu consegui perder peso. Já não sou gorda. Fiquei bem esbelta, que é depois que tomei o aranto. E aí, põe no copinho. É simples assim. Simples assim. Mediu três dedinhos da folha, lavou, bateu com duzentos ml de água, tá bom? Pegou, leva a boquinha, toma assim. Ai, que gostoso. Hum! Um gostinho assim, sabe? Averdecido, aquele gostinho azedinho. Tomou o aranto. E o que acontece? Curou enfermidades. E aí, gente, Deus seja lá o...